Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e eu estou aqui de cara lavada, tá? Não se assustem, mas eu queria que nesse vídeo vocês vissem a realidade nua e crua da minha pele. Por quê? Porque hoje nós vamos falar, aí eu vou compartilhar com vocês os tratamentos de pele que eu tenho feito em casa, né? Alguns eu já venho fazendo há alguns anos, um que eu irei iniciar agora, eu gostaria de compartilhar com você, que talvez tenha o mesmo problema, né? Minha pele é mega oleosa, tá? Sempre foi e com isso eu sofri muito com acne e ficou aqui as cicatrizes de acne, né? O melasma, eu não tinha melasma, mas uns anos atrás começou a aparecer o melasma, enfim, acrescentou mais isso na minha pele, melasma, tá? E há algum tempo eu venho fazendo o tratamento, mas eu não tinha focado no melasma. Eu fazia o tratamento, eu fazia o tratamento para cicatrizes de acne, o foco meu era as cicatrizes de acne e agora eu irei iniciar um tratamento para tentar diminuir um pouco essas manchas, né? O melasma. Pode ter sido o anticoncepcional, porque foi logo após, né, que eu comecei a usar o anticoncepcional. Pode ter sido pelo clima, porque eu me mudei para uma cidade muito quente, que é praticamente sol o ano todo. Então pode ter sido isso também, não sei ainda, né, qual o fator do meu melasma. Mas tenho por mim, né, analisando, enfim, que o meu melasma é hormonal, tá? Porque eu já fiz alguns tratamentos com manchas para manchas de sol e elas acabam retornando. Quando é assim, pode crer que o problema é o hormonal, tá? Então, mas eu nunca tinha focado muito o que eu fiz para mancha que eu imaginava, que poderia ser manchas de sol, que geralmente é mais fácil de tratar do que o melasma hormonal. Mas, enfim, não deu resultado e eu desencanei e foquei só no tratamento para cicatrizes de acne, tá? Mas antes de dar continuidade aqui, eu gostaria de já falar para vocês o seguinte, tá? Eu me arrisquei a fazer esses tratamentos em casa, ainda faço, tá bom? Porque eu conheço a minha pele, eu já fiz alguns tratamentos, né, em consultórios, enfim. Eu conheço como a minha pele, ela reage a diversos tratamentos, eu conheço bem a minha pele. A questão de alergia, a questão de sensibilidade, a questão de tolerância, a dor também, que alguns tratamentos são bem dolorosos. Eu não incentivo vocês que talvez tenham medo, sejam inseguros, não conheçam bem a pele, talvez nunca tenham feito nenhum desses tratamentos a se arriscar a fazer em casa. Se caso, vocês fiquem inseguros, tá bom? Ok, estamos conversados, então vamos continuar, tá? O primeiro dos tratamentos que eu comecei a fazer foi o microagulhamento, tá? O famoso Dermaholler aí, né? Que na verdade o tratamento é um microagulhamento e Dermaholler é uma marca. Mas não vem ao caso, nós conhecemos como Dermaholler, que foi mais focado para cicatrizes de acne. Vou tentar dar um zoom aqui para vocês verem, ó. Tá? Então, eu comecei o tratamento com o Dermaholler para cicatrizes de acne com esse aqui. Vai focar 1.5, tá? Esse rolinho aqui, ó. Esse rolinho cheio de agulhas, que mais parece um instrumento de tortura. Eu comecei com ele. Fiz com esse aqui durante um ano, tá? Depois eu passei para 2.5 milímetros. Eu acho que a câmera não vai focar. Tá? Então, são a agulha maior, bem maior. Olha o tamanho dessa agulha. Sim, gente, eu não sou louca, mas eu passo isso na minha cara. Eu passo isso no meu rosto. Esse tamanho de agulha aqui, tá? Por quê? Porque as minhas cicatrizes de acne, elas são profundas. Tá? Então, eu comecei com 1.5 para eu conhecer o tratamento, para eu entender melhor a respeito. E, devido à necessidade, passei para 2.5. Tá? E fazem dois anos, tá? Faz um tempão já que eu faço tratamento, dois anos. E eu confesso para vocês que eu notei melhoras. Lógico que eu não tenho a ilusão de ficar aí com uma pele de bebê, né? De uma recém-nascida, porque nós que temos aí cicatriz de acne, sabemos o quanto isso é difícil. Tá? Mas eu tenho notado, sim, uma melhora nos últimos meses. Mas já fazem dois anos que eu faço. Então, assim, não foi algo rápido, tá? Não foi algo, assim, fiz e de repente, ok. Ele teve uma melhora também, não foi nada surpreendente. Bom, para mim, que sofro com isso há muito tempo, foi, sim, surpreendente ter uma melhora. Qualquer melhora para nós, né? A gente já fica aí feliz com o resultado. Então, nos últimos meses, eu tenho notado uma melhora depois que eu comecei a usar esse aqui, tá? Que é o 2.5, que é essa agulha maior. Tá? Eu tenho tido uma melhora com relação à cicatriz de acne. Elas ficaram menos profundas. Mas eu também faço o ATA. Tá? O ATA ou conhecido também como TCA. É? TCA? Me corrijam se eu estiver errada. Mas é esse aqui, tá? Que ele tem a sigla em português e em inglês. E eu já comecei com 30%, tá bom? Mas também eu já venho fazendo aí ao longo desses dois anos, tá? Esse tratamento. Tanto é que agora, que na minha cidade supostamente é inverno, embora aqui não haja inverno, eu não tenho feito tanto migraulhamento porque eu estou fazendo tratamento com esse ácido aqui, que é o ATA 30%. E a capacidade dele é um pouco mais, né? Ele é um peeling de médio a mais profundo. Então, ele tem uma capacidade aí um pouco mais forte. A descamação dele não é suave. Ele tem uma descamação bem forte, a pele fica bem feia quando passa, tá? Não é uma coisa bonita, mas eu acho que foi uma das coisas que ajudou bastante também a amenizar a cicatriz de acne foi esse combo aqui, tá? O microagulhamento e o peeling de ATA ou TCA. TCA? Se eu estiver falando bobagem, vocês me corrigem, tá? Se essa é a sigla em português ou é em inglês, ou TCA em português ou é em inglês, tá? Não venha ao caso. Então, o que eu acho que melhorou, amenizou sim a cicatriz de acne foi esse combo, porque as minhas cicatrizes eram bem mais profundas. E eu confesso pra vocês que eu não tenho muitas fotos das cicatrizes de dois anos atrás, porque quem que gosta, né, gente? Vamos combinar. Você que sofre do mesmo problema, quem que gosta? Mas eu deveria ter tirado sim, guardado. Se eu achar alguma coisa nos próximos vídeos, eu posto aqui pra vocês, tá? Mas, enfim, e agora eu quero começar também a tratar o melasma, tá? Eu quero ver se eu consigo aí amenizar essas manchas na pele. E eu vou começar o tratamento com essa pomadinha aqui, Trinolox, tá? Ó, vou tentar focar aqui pra vocês, Trinolox. Tá? Que é essa pomadinha aqui, ó, esse tubinho. Tá? E, ó, ele é composto aqui com a hidroquinona, tretinoína e fluoxinolona. Difícil, né? Mas vamos falar aqui da hidroquinona, tá? A hidroquinona, ela é polêmica, né, amiga? Vamos falar a verdade. A hidroquinona, ela é um pouco temida aí, porque nós sabemos que dependendo do uso, ou até do cuidado pessoal que a pessoa tiver, ela pode vir aí com efeito rebote, tá? Então, se você for fazer qualquer tratamento que contém a hidroquinona, se você já toma cuidado, então, assim, triplica o cuidado quando o assunto é hidroquinona, tá? Eu confesso que eu... Como que eu posso dizer? Retardei bastante o tratamento com a hidroquinona. Eu tentei alguns outros ácidos, mas eu não tive resultado nenhum, tá? Nem amenizou, não fez nem cócegas, porque eu não queria realmente entrar com a hidroquinona, porque eu sei dos riscos que pode acontecer aí com relação à hidroquinona. Nós sabemos que em alguns países a hidroquinona, ela é proibida, mas aqui no Brasil ela ainda é liberada pela Anvisa. Então, vamos lá, né? Eu vou começar o tratamento com ela, com o Trinolox, tá? Eu não tive problema pra comprar ele, não precisou de receita, pelo menos na farmácia que eu fui, não pediram receita, então eu comprei ele sem problema nenhum, ok? Como que é feito o uso dela? Eu, como eu tô fazendo o tratamento com o... Com o Ata, tá até acabando já, ó. Tá? Mas isso aqui, 30ml, gente, foi tratamento pra dois anos e ainda tem, tá? Porque a gente não toma isso, tá bom? A gente usa com moderação. Tá? Como eu ainda tô fazendo o tratamento, eu quero aproveitar esse suposto inverno que tem aqui na minha cidade pra ainda dar uma amenizada nas cicatrizes de acne. Eu vou entrar com o Trinolox ou a hidroquinona nessas manchas aqui, ó. Tá? Eu ainda não vou usar ela no rosto todo, embora o meu rosto todo esteja com manchas, né? Minha pele toda não tá uniforme. Mas, por enquanto, eu vou usar a hidroquinona só nessa região aqui, tá? Porque nessa região aqui eu ainda vou trabalhar com o Ata. Ok? Como que eu vou usar? É assim, é mínimo, gente. É mínimo, mínimo que você pegar já vai ser o suficiente pra estar trabalhando, tá bom? Não é pra você passar uma super dosagem. A pele, ela vai ficar sensível. Então, se no meu caso eu uso... Quando eu não tô fazendo esses tratamentos, eu uso produto pra pele oleosa, eu já vou ter que usar aí um produto pra pele, tá? Pra pele mais sensível, produtos mais hidratantes, nada de álcool, tá bom? Quando eu estiver fazendo esse tipo de tratamento, então nenhum produto que vá na composição álcool não é legal de usar, senão você vai estar judiando mais ainda da tua pele. Algumas pessoas têm aí vermelhidão, né? Às vezes pode dar uma certa descamação, então a pele, ela vai ficar mais sensível. Você não vai poder se expor muito ao sol, tá bom? O sol é o pior inimigo pra alguém que tem melasma e que faz tratamento de pele. Qualquer tratamento de pele, mas com a hidroquinona, né? A gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, tá? Então, usar produtos mais hidratantes, não se expor nem mesmo à luz artificial, tá bom? Passar antes de dormir, quando você não for mais nem mexer no celular, porque até a luz do celular pode estar... Aí, ao invés de estar melhorando, está piorando as manchas da pele, ok? Não é recomendado usar mulheres grávidas ou que estejam amamentando, não pode fazer o uso desse produto. E se você é uma pessoa aí que tem facilidade em ter alergia, seria interessante também estar consultando um dermatologista pra saber se você pode estar fazendo o uso da hidroquinona, porque algumas pessoas acabam aí tendo reações alérgicas, ok? E é isso, gente. Se eu for falar aqui, o vídeo vai ficar imenso aí, vai duas horas de vídeo. Mas eu queria compartilhar com você que talvez tenha esses mesmos problemas, tá? E eu pretendo, mais pra frente, gravar um vídeo mostrando como eu faço o uso do microagulhamento, como eu faço, né? Todo o processo do microagulhamento também. Mas, por enquanto, eu queria compartilhar com vocês o tratamento que eu já fiz, tá? Compartilhar com vocês se deu uma melhorada. Deu sim uma melhorada, por isso que eu vou continuar. Porque se eu não tivesse visto resultado nenhum ao longo de dois anos, com certeza, eu já teria desanimado e não estaria fazendo mais nada, ok? É em passos lentos mesmo, porque nós sabemos que não existe milagre, tá? Então, assim, são tratamentos que demoram da gente ver resultado e mesmo assim o resultado é mínimo, né? Não dá pra gente falar aí que é estrondoso o resultado do tratamento, mas sim, teve uma melhora. Então, se você passa por esse problema, tá cansado, tá desanimado, tá querendo desistir, não desista. Só procure um tratamento que realmente funcione pra você, ok? Então, esse é o vídeo de hoje que eu queria compartilhar com vocês. Essas diquinhas de tratamento que eu faço em casa. Se você também já fez ou faz, tá? Deixa aqui nos comentários do vídeo. Eu vou gostar muito de ter participação de vocês. Qualquer pergunta vocês possam estar fazendo, porque se eu ficar falando muito aqui, o vídeo vai ficar longo. Mas se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, vocês podem deixar aí no comentário dos vídeos, que eu vou amar participar dessa conversa com vocês, tirar dúvidas, ok? Então, pode comentar aí. Se você já é inscrito no canal, obrigada. Continue acompanhando, que ao longo do vídeo eu vou mostrar o resultado, se o Trinolox realmente deu uma amenizada em melasma. Eu vi algumas pessoas falando muito bem desse tratamento, até porque a hidroquinona, por mais temida que ela seja, muitas vezes vista como um vilão, a hidroquinona é o que realmente ameniza o melasma, gente. Por mais que eu tenha lutado aí contra, eu não queria usar a hidroquinona, mas eu sei que a hidroquinona é um dos tratamentos que realmente dá uma amenizada no melasma, e é por isso que eu resolvi encarar isso, e vamos de hidroquinona mesmo, ok? Então, se você já usou ou usa, me conte qual foi a sua experiência. Se você é novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho, para que quando eu postar vídeos você possa ficar sabendo e estar acompanhando aí o resultado também. Então, muito obrigada, até o próximo vídeo e até mais!